Fala pessoal, bem-vindos ao canal Lucas Jogando, estamos aí hoje com The Calisto Protocol, jogo de terror survival hour, eu acredito, nunca joguei na vida, vi alguns cortes aí no TikTok, YouTube, achei interessante o game e resolvi trazer no canal. Pelo que eu vi ele é na mesma pegada de Dead Space, o remake né, eu tenho ele também, joguei, não tem aí gravado no canal, fiz live, não tem mais no canal, enfim, eles são parecidos, eu achei interessante pra trazer também ficar registrado aí no canal, beleza guys? Sem mais enrolação, gameplay do início ao fim, em um único vídeo, bora lá então! A gente vai jogar no normal, beleza? Porque eu não tô afim de testar as minhas habilidades no hardcore, segurança mínima, segurança média, não sei que diferença faz aquilo ali, mas vamos lá. Demorou pra renderizar, né velho? A dorzinha tá chorando. Vou filmar o microfone aqui enquanto isso. E aí E aí E aí Não está muito legal, não. Parece a japinha do The Boys, não. Você tem alguma coisa para dizer ou você vai continuar com essa coisa todo dia? Eu estava assistindo isso. É a nossa última runa, Max. E eu estou terminando falando disso. E o que você quer dizer? Como você quer dizer? Porque depois desse trabalho, não temos que trabalhar outro dia em nossas vidas. Eu acho que você tem tudo figured out. Eu acho que sim. Vamos, cara. O que é isso? É isso, Max? De volta e volta, Callisto até Europa. Toda essa segurança adicionada. É uma prisão, Max. Eles levam a segurança bastante sério. E o que sobre as atacas? Como você explica isso? No caminho da direita. Eles estão atingindo atos em todo o setor durante seis meses. Você tem uma luz azul no carro. É provavelmente não. E agora começou então. Os sensores de estrelas e estrelas estão mostrando erros. Vem ver eles. Vamos lá. Vamos lá. Onde que a gente está indo? Onde que a gente está indo? Abrir porta. Tutorial para abrir porta, mano. Abrir caixas. Vou olhar um lugar de local. Estou no lugar de Callisto. Estou no lugar de Callisto. Estou na lugar de Callisto. Vai encontrar as quartas enquanto montam a carga. O Max está no meu caso sobre essas runs Europa. Nós fizemos trabalhos como esse antes. Não há por que você se importar tanto agora. Eu quero dizer, é apenas um trabalho. Tem que manter a cabeça e a boca aberta. Bom, só diálogos, né? Aqui não abre nada, provavelmente não é o quarto dele Por isso que não vai mexer, né? Não é mal educado Tá Provavelmente é ali, né? Mas eu vou dar uma bisolhada pra cá Pra cá também Nada Opa, aí tem dois lados destrancados aqui Banheirinho com LED, meu irmão É pouca merda, não Não tem nada aqui Reflexo do espelho não existe Tá escuro, para um caralho Não é pra cá Tá aqui, não Vamos lá, Max, você tem que arrastar eles, certo? E o E, isso é meio... Ah, não gostei desse comando aí, mas... Beleza, né? É porque o E interage, então faz sentido, né? Se tu parar pra pensar Vamos lá, conferir o resto das coisas Quando me dá aquele símbolo ali embaixo Eu acredito que é porque tá salvando, né, mano? Eu acredito que seja isso E a gente segurar o botão direito do mouse Ele dá... Ui, caralho, ele dá esse zoom no... E na hora que eu tava com essa tensão no zoom Tomei esse susto básico Então, eu acho que eu vou ver o outro lado As legendas vão muito rápido, pô Não consigo acompanhar Não é aqui, é ali mesmo onde eu tinha... Destrancado Eu ia falar outra palavra, mas aí vocês vão ficar me zoando Porque eu falei errado W para assaltar Tudo no E No E, no E Eita O computador tá berrando pra esse jogo, hein? E olha que tem algumas coisas no médio Algumas coisas no alto A maioria no médio Aqui já começou a ferrar Aqui já não abre O gráfico é bonito, velho Oh, caralho O caminho do exterior? Sim, eu acho Tudo bem Tudo bem Tudo bem, você vai voltar aqui E assiste a sua frente Você sabe que pode estar em qualquer lugar Volte para a cabine do piloto Pô, mas aí... Contro esquerdo e para agachantar Ele já começou a complicar a minha vida Olha Tem um cidadão ali O cara tá suando, mano Deve estar quente pra porra ali dentro O campo ainda tem um efeito Não por muito tempo Achei que eram monstros, velho Mas são pessoas normais O que eles querem? Como eu sei? Qualquer coisa? Nada Quase de tempo E agora? E agora? Defeite esquerdo para correr agora Ele tá correndo Porque... Eita Vem! Max! Estou indo para o brinco Abre-se! O que você vai fazer? O que eu tenho que fazer? Ele não abriu o compartimento da nave O que você está fazendo? Não! Jete! Abre-se! Abre-se! Eu não tenho a controle Então, pera-se! Eu estou no caminho Abre-se! É maluco? Seu maluco! Que corretil fez isso? Ai, eu... Jacob! Seu maluco! O cara tá lá sentado dando uma moralzinha Puta! Como eu vou rápido, meu irmão? Você tá sentado aí, velho O barulho está caído! A gravidade da comida! Estamos sendo tirados! Caralho, velho! Que demora da porra! Controlar a station! Controlar a flight patrol! Isso é mal, Jacob! Mayday! 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 This is UJC Charon! Returning to Callisto! Requesting emergency clearance! Negative, UJC Charon. You are not authorized for re-entry. Sorry, but I got no choice! Comin' in hot! Boost the anti-graphs! Already at maximum! We're not gonna make it! Yes, we are! Watch out! Hold on! Brace for impact! Ok... Eu acho que agora vai começar. It's ok! I told you not... I told you not to worry! Max! O que aconteceu com ele? Porra, do nada! Um signo de vida detectado, continuando a procura. Cuidado com a segurança. Você é o piloto? Ele. Ele? Ele está fora. Nós precisamos de um. Ok, vamos sair daqui. A manifesto diz que você está escutando o cargo de caixa. Não tem muitos de vocês freelancers aqui. Eu estou fazendo o trabalho. Não sei o que eu sei. O que você está escutando? É o primeiro barco que eu perdia! Nós nos sentimos... Devemos me descer! Ela é a pessoa que... Ei! O que você está escutando? Cargo jockeiro, você faz seu trabalho. Você me deixou fazer o seu trabalho. Você me deixou fazer o seu trabalho, não é? Senhor. Sim, senhor? O que você diz? Pegue ele também. O que você está fazendo? Ei! Eu não fiz nada! Agora começou! Gostoei! Gostoei! Gostei! Hei! O protocolo de caliço, né? O que significa caliço? Enfim. Expectativas? Tenho! Vai ser bom? Não sei. Alguns cortes que eu vi eu gostei! Pluto! O que você está olhando para o que você está olhando? Ryan! Muito mais tarde para fazer isso. Ok, ah... Inmates, não se falam se eles se falam. Tem um erro. Meu nome é Jacob Lee. Eu não sou inmate. Você é inmate. 532-521. Você adressa me como Cap'n Ferris. Não, não, não. Eu só um piloto de carro. Eu fui atacado pela direita, por ela. Ela derrubou meu avião e ela matou meu primeiro policial. Eu não me importo. O que é o Warden Zor. Oh. Falando do diabo. A escolha. Toda escolha na sua vida te levou aqui. A este momento. A este lugar. A este lugar. O único lugar onde você realmente pertenece. Para encontrar a única coisa que sempre está faltando. Um objetivo para a sua vida significativa. Este é o Warden Cole. E juntos, nós vamos encontrar esse objetivo. Bem-vindo para a prisão Black Iron. Eu adoro essa última parte. Me dá um riso todas as vezes. Enda da linha. Entra. Amigos. Eu lhe dei um diretor. Isso não é certo. Eu não perteno aqui. Entra. Você sabe que eles chamam Calisto a morte, Moon. M morte. M morte. Assim como você teria sido se eu tivesse pesado desse lugar. Eu quero dizer... Não. Quanto a qualquer outro é preocupado, você está morto. É hora que você mudou. Porque você está passando para um novo reino. Não. No meu reino. Não. Então, o que é que você está mantendo ali. Essa é a sua vida antiga. Você tem que deixar isso ir. Porque a sua nova vida... É completamente... ... nas minhas mãos. Eu perguntei, cara. Eu perguntei, cara. Eu perguntei. Pegue-la. Vamos lá. Como que o robô sabe a quantidade que precisa apertar para não esmagar a pessoa, né? Você está agora entrando a prisão de Black Iron. Uma divisão de corretões de UJC. Proceda imediatamente para o novo processo de inmate. Não. Não. Ei! Stop! Espera. Espera. Não. Não, você não... Inmate 532-521. Dr. Caitlin Marler, anúnior artículo 412 do UJC Penal Code, agora vai ser adicionado com um equipamento de corretão. O médico, ele não está no sistema. Nós não sabemos... Apenas preparar o dispositivo. O que? O que? O que? O que? Não! Não! Você é um médico! Stop! O que? O que? Nossa menina que mais alta! Neste impeachment! Lérias presidente por Iocê, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Elias, algo está errado com o elevador. Eu estou indo abaixo, não abaixo. Caramba, isso significa que você está indo à solitária. Você ainda pode chegar à torre de guarda. Só tem que ir ao longo caminho. Só tenha cuidado. Eles mantêm os realistas loucos lá. Tem uma galera louca. É mais do que já estou presenciando, tá ligado? Eita porra. Puxar o corpite do cara para cima. Tá, deixa eu dar uma olhada para cá. Nada, né? Seguimos. Olha, ele bate em tudo, na verdade, né? É só apertar espaço. O corpo pela metade. Tudo certo. Tudo jóia. O conversor de energia, que eu não faço ideia. Para que serve? Abre disso. Abre disso. Pessoal, o meu teclado está fazendo muito barulho quando eu teco. É por causa dos Swifts. Perdão. Já providenciei para trocar isso, tá bom, guys? Na próxima gameplay, provavelmente não vai ser desse jogo, que eu vou zerar ele em um dia. É a minha meta para hoje. Mas, eita, que não deu tempo de puxar a descarga, né, rapaziada? Mas a próxima gameplay, eu acredito que o barulho do mouse vai estar quase zero. Por mais que eu use filtro de ruído, removedor de tecla, o barulho é muito alto, irmão. E não tem como remover. Então vai ser isso, tá? Mas, prometo para vocês melhorar. E ver vídeo, tutorial no YouTube e vi um monte de palhaçada. E, cara, é difícil de remover esse barulho. Porque ele é muito alto. O Swift azul, ele é o mais barulhento que tem. E o meu teclado, que é um da Red Dragon da Kumara. Kumara. Turama. Kumara. Fiquei Kumara. Eita. Segue o jogo, segue o jogo. Ah! O pior não é isso. Pera aí que é quando eles somem, né? Como eu tava falando, o meu teclado possibilita trocar os Swifts. Que vai melhorar bastante a situação do barulho. Então, a gente vai resolver esse problema logo mais. Que coisa pra pegar na cama. Vizinha. Não? Não. Eu preciso fazer um upgrade no meu processador. Possa. Nossa, o que que é isso, mano? Do nada. Não. Será que o nosso personagem pega arma? Eu realmente não lembro nos cortes que eu vi ter arma. Não é? Eu sei que no Dead Space tem porque eu já teria o Dead Space, né? Mas nesse aqui eu não tô ligado. Não tô lembrado. Ai. Ai. Ai... Para o de bichos. Ah! Tem um mod? Olha que delícia de agora no PC. Que dá pra trocar esse cara pelo linho, mano. Você tem arma. Boa. Esse detour pode realmente funcionar para nós. Olha, tem um armadilho de armadilho já passando a infirmar. Tem arma. Você precisa se cuidar. As unidades de segurança estão na linha. Oh, Deus! Não! Perder! Não, não! Estamos não infectados! Minha força letal já foi autorizada. Cara, como é que faz para derrotar um negócio? Nossa, mano! Um robôzão desse aí não vai ter como, né? Sinto muito. Passe fininho pelas unidades de segurança. Ele liga a lanterna só quando ele quer. Maldito. Por que eu já me abaixei se o cara nem está aqui? Acho que é por aqui não. A força legal autorizada. Por que? Eles não podem nos traçar? Os sistemas de prisão estão se rompendo, como aquele elevador ali. Só fique fora da sua linha de vista e você deve estar capaz de desligar. Fique fora da sua linha de vista. Ok. Se tratando de Lucas jogando. Ok. 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 Fique fora da sua língua! O porra Você é só ficar abaixado Mano, eu jurei que ele tinha me visto Ah, beleza O porrazinho tá dando pau A gente não tem nada pra cá Não 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 Peguei um Aconteceu com o Black Iron hoje Conheci o Cole pela primeira vez Ele me autoriza para começar o programa Não será fácil Mas eu confio em meu time Eles, como eu Entendem a promessa aqui A oportunidade que está em frente Tá, deixa eu dar uma olhada ali primeiro Eu já tô indo lá pra frente, né mano Esse aqui tem alguma coisa Ai Porra Pode ver que esse bicho tira a vida enquanto isso, né mano Engraçado Eita, se abaixa Não precisa se abaixar Que bom 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 Eu vou conseguir passar pra lá agora, né Então Provavelmente é pra ali mesmo Só deixa eu dar uma olhada pra cá Antes Se eu vim de lá E aqui tinha essa porta que tava destrancada E ali tem outra Então aqui é pra pegar item É, como eu pensei Só que aqui já tem uma caralhada de porta, mano Aí eu vou ficar Rodando baiana Só que é pra mais itens, né Não é Tem nada, fi Dá uma olhada, né mano Deixa eu olhar pra cá agora Parece que é um banheiro Tem item, é uma caixa Não, não é Me parece que meio que ele é Não é tão Tão aberto assim O mapa Como a gente pensa Eu posso tá falando besteira pra variar Tá aparecendo, caralho Que chato, se eu não conheço Que chato Eita Ai Engraçado Não é É Não é Não é Não é Tem nada essa essas batalhas tá vamo lá vamo lá não dá espaço pra ele não não dá espaço pra ele não espaço que se não é tragédia e agora não sei de onde eu vim aqui ele tinha um negócio de áudio eu acho que estava destrancado aqui é uma precisa de um fusível que provavelmente aquele lá eu estava usando né já me perdi né velho olha aí eu já me perdi lá pra cima ver o que que tem lá mas o fusível eu acho que ela embaixo agora daí pelo que deu pra entender o bicho desse pegando fogo ele já tá pegando fogo já era pra ele tá morto já maluca não tem como eu tô morrendo usou três e filho nosso personagem está na merda a 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 olha ele grudou na a 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 e e e se foguei pés em e não passa é um vidro é é é um vidro mano e era um vidro né quebrei e não passa o que meu irmão o inventário cheio é o tem que gastar bala e 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 olha e não sei se é pra cá velho mas eu sou ainda igual e e não e e e e e e É, eu posso meter o louco ou eu posso matar eles no silêncio, o que é mais inteligente, né? Mas não é meu forte. Nossa, eu estava mal longe, ele... Valeu. Ai, ai, ai. Cara, esses combates são insano, como que a galera hateou esse jogo? Enfim, não sei. Não tem nada aqui, né, que eu esteja deixando pra trás. Eu não posso abrir. Você vai precisar encontrar credenciais de segurança. Veja para qualquer guarda morta em perto. Vou guardar morro. Guarda, 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 corpo de guarda aqui, deixa eu ver. Deve estar pra dentro dessa sala aqui, mano. Deixa eu olhar se tem algum guarda morta aqui que eu não enxerguei. Uma credencial na mesa. Tá. Deve estar pra cá. Porém, porém... Cris... para... aplicar de fato nada. Porém? 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 Porém. Para... Por água. Porém, porém. Você faz o que você tem que fazer aqui. Este lugar tem uma forma de mudar você. Eu não tive uma escolha. Os inimigos foram tirando por o bloco. Eu tive que abrir a porta. Quem tem um copo? Sim, Oficial Jair. Acorda de callar? Onde você está? Em minha torre. Whoa. Por que? O que está acontecendo? O fim de uma jornada longa. Olha, tem uns bichos presos aqui, mano. Que interessante matar eles antes deles se soltarem, né? Olha, não vi esse maldito. Ele absolutamente ignora o fato de estar sem cabeça, mano. Acabei de ser só um detalhe para esses monstros, tá ligado? Dois lados aqui, para onde eu vou. Porra, aí não tem uma... Uma dica, né? Salvou, mano. Provavelmente é para cá. Ai! Ai! É uma desgraçada. Me dá munição? Quem quer me dar munição mais? Beleza Força na peruca Porra, mas ele vai arrancar o... Munição seria bom, né? Ui Seis balas, tá bom Vou economizar as balas Eu já vi que ele não carrega muito Ao mesmo tempo Pra quem assistia as lives do... Do Dead Space Duvido muito que alguém Que tá vendo essa gameplay é da época que assisti as lives no meu canal, né? Duvido muito que alguém acompanhe, de fato Mas como eu tava falando O Dead Space, ele é um game que tem muito monstro foda Mas... O que eu vou salvar isso aqui antes? Eu encontrei um dos colos que o Capitão Ferris tinha E aí? É um... É um... É um... É um... É um... O que é isso? 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 Pois é, Seu Zé Ruelo, eu tô me matando já, pra variar. E que dá pra eu jogar algum deles no elevador, ah 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 Eu ia falar que eu tava pra jogar um deles naquela hélice mesmo momento que eu falei e o bicho grudou no meu pescoço. Vamos ver se dá Dá Delícia Eu acredito que seja por cima ali Sobe Ele desceu Tem dois ali Ai Esse é mais difícil pelo que está aparecendo Cara, dá pra usar bastante o cenário A nosso favor E aqui, ó Aqui, eu empacotei dois, mano Inclusive, o do portão Por acaso, né Por acaso, eu encontrei o bagulho que tinha que botar Mas muito por acaso Elias, meu brother, cadê tu? Por acaso, eu encontrei o bagulho Aqui meu computador vai explodir, vale o tamanho do cenário. Elias, no elevador eu vejo o chute. Elias, você está lá? Eu acho que Elias foi para a banha, hein? Elias está aqui. Não vou nem ficar virando muita câmera que eu não quero forçar o amiguinho. Está aqui o Mano Brown. Mano, ele era um prisioneiro, mano. Como que ele sabe de tanta coisa assim, meu irmão? Prime. Primeiro que eu nem sei o que é gôndola. Começamos por aí. Vai aqui. Não. Para ser aqui então, né? Isso aqui está com cara de gôndola. Pô, esse jogo deve ter o gráfico insano. Por que que eu estou falando isso? Porque eu não estou com o gráfico no Ultra, né? Com dois dessas coisas. Mas no outro deve ser lindíssimo. Eita porra. Facilei, podia ter puxado eles. Marc? Certo. E agora, você precisa encontrar uma maneira de tornar todos os poderes. Sim, estou procurando. a história de energia e agora tem como a boa o setor de saúde está tem que subir né eu gostei subindo fio e aí é uma olhadinha em cima vou tirar esses exclusivos que vou levar para cima comigo vai ter Por acaso, era isso mesmo. O que foi feito, mano? Caramba! A porta não vai abrir até que o poder terminei de ciclo. Estão preparados para uma luta. É só não ficar parado, mano. Lá embaixo eu achei pior ficar. Ah, ele ferrou, né? Lá embaixo no capte. O que é isso? Eu não sei como eu vou encher o meu beleco teco aqui, velho Porra, é muito monstro Deixa eu vir e fazer o que? Deixa eu vir e fazer o que? Ah, eu não morro, né? Ah, eu não morro Essa foi difícil Aguentei filho Aguentei que eu tenho que pegar os itens aqui que eu tô na capa Ah, vida! alguma coisa boa a coxa de bateria como que eu recarrega essas bateria estrancada mas então entrou em ter um 360 dá uma olhada a gente sobe bora eu tive os controles da usm e deve ser isso aqui ó eu estou indo controle de painel não é aqui deve ser lá embaixo que não tem nada está piscando inventário cheio cara eu estou revoltado já com isso é e mais bicho lá estou começando a ficar com medo desses bichos malditos não 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 você agora só joguei eles nessa água que serão e isso Tempo de sobra Às vezes não dá pro cara meter o louco, né? Fazer o quê? Eles atacam muito rápido Nossa, o personagem não tem tempo de... De resposta, mãe Que prisioneiro que eu tenho que libertar nessa caralho Mas não tem ninguém É a Japinha que ferrou com ele O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você sabia que era ela? Isso é quem você está procurando? Sim, eu sabia que era alguém que poderia ajudar a nós E por que eu poderia ajudar a você? Olha, eu estive aqui por sempre Eu tenho toda a informação sobre esse lugar E eu posso nos levar para o hangar E você, você pode chamar um chão E ele pode voar para fora Nós podemos fazer isso, nós temos que se juntar, ok? Obrigado, eu vou tomar minhas chances Um abraço para nós É um pedaço para o cabelo Mas não se confira Ele não é o que ele parece Ele não é o que ele parece Beleza, o cabelo de segurança Ele é o cabelo Elias! Eu me juro, Jacob Eu não tinha ideia de quem ela era Eu pensei que você conhecia tudo sobre o lugar Sim, eu pensei que eu também Então agora? O que é agora? Agora você está caído aqui até o doce doce. O que significa que eu posso entrar na trama, mas você não pode. Eu acho que... Olha, está tudo bem. Eu preciso ir para o processo de waste, ok? Contate-me uma vez que você estiver aqui. Data transferado. Espera. O que é isso? É apenas um pouquinho para te ajudar. Só truste no plano, ok? Eu vejo em breve. Não tenho que fazer nada, né? Tem que só esperar. É isso? É isso, produção. Está aberto. Mais ou menos, né? Tinha um... apertar o E aqui, mano. Você é louco? Alto pra porra. Está bem, está bem. Tem coisas se arrastando novamente. Você é louco. 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 Tá, mano, é por aqui pelo meio que eu tô ligado. Ah, é aquele bichinho safado. Eu tô sem bala. Eu precisava muito lutear este lugar, né? Estou pegando o trama agora. Você vai ter que se desligar de onde você veio. Veja um vento em um lado longe. Pra vocês terem uma noção, nesse ponto da gameplay eu estou jogando já há duas horas. O último vídeo do canal, antes desse, né? Foi do GTA. Eu não conseguia gravar mais do que uma hora seguida, velho. E de tão cansado que eu tava de jogar aquele game. É porque não é que seja ruim. Não é que não me prenda. Ai, que eu da puta. É porque eu tô com mania de jogar games que eu já joguei. E pra trazer no canal nesse formato. Porque antes eu fazia em live, né? Como eu já falei mil vezes aí pra vocês. Então, games que eu já joguei, tá sendo maçante rejogar. E eu não consigo ficar muito tempo jogando. Mas, eu preciso ter eles no canal. E eu tô trazendo. Por isso que às vezes tem jogos que demora... Sei lá, uma, duas semanas pra sair. Porque realmente eu tô tentando, rapaziada. Já esse tá fluindo fácil. Aí em uma única gameplay até o momento. Ou em um único dia que eu tô jogando. Perdão. O que foi isso? Eu tô jogando e, mano... Ai, que Deus da puta. Olha, ele se matou. Como eu tava falando, vocês... Pô, de novo, rapaz. Pra mim tá sendo uma experiência bem legal jogar esse game. Vai em cima matar esses casulos. É que, na real, esses casulos... Eu acho que eles não... Não dão nada, né, véi? Vai passar por aqui mesmo? E aí, como eu nunca joguei... Porra, tá sendo sensacional. É um gore bem legal. Uns sustos... Não tão sustos assim. Porque o nosso personagem é fodão, né? Tipo um Dead Space. Eu tô jogando. Eu tô gostando. Vem. Deixa a vidinha aí, nego. Deixa a vidinha aí. Porque o negócio tá complicado. Pra cá, será? Ops. Puzi. Putz, aí eu não li. Ah, legal. Dá pra desobstruir. Locai. Espera. Escute claramente, Jacob. Essa venta na parte do lado vai te levar a processamento. Boa, d'ároga. That's my boy. Fá alguma coisa aí. Tem uma máquina bolada ali. Tem uma máquina bolada ali. Ó, tchau. Claro que era para mirar na cabeça, mas é viagem isso aí, pô. A força legal de autorização. Maldito. Porra, essa foi difícil. Eu estou desconfiando desse Elias já. Um tempo... Um último. Tem uma torta dentro para manter mortos bloqueados. O que agora? É esse choquezinho que tá dando aí, não? As grades dos ferros no renderizar, eu tô achando, hein? Nossa, aqui eu quase fui. Ah, mano. Ah, ele morreu? Só não. Ah, eu morri pra caralho ali. Tá nevando lá fora. Pô, não é neve, né? Elias, eu consegui ir no checkpoint. Bom, agora, vá para a janela e dê-nos o que você vê. A Terra. Não é a Terra, né? Vários planetas. Ah, é um velho de uma vista. Sim, você tem a parte do velho, certo, mano? Tem uma grande chuva que voa, e você não quer ficar coitado no meio da hora. Sim, eu vejo. Eu tenho olhos no caixão, também. Sim, é o nosso ticket fora daqui. Sim, eu fui embora de muitos trabalhos fora desse lugar. Parece que há um tempo de vida. Ah, é o meu... Tudo bem, eu vou estar em contato. Não, não, você não vai. Você vai para o fundo, mano. Não tem sinal até você chegar no domo. Ah, isso eu acho. Há alguma coisa que você não me falou? Olha, só se inscrever, sim? Há alguma coisa que você já fez? É, por favor. E, ah... Bom sorte, Jacob. Sim, você também. Bom sorte, Jacob. Tá, vamos lá. Tem que apertar algum botão aqui para fazer alguma coisa... ... para ir para algum lugar. Dali eu vim Aqui Pra cá eu vou Até o final a gente tá virado no lugar do Dead Space cheio de armaduras Habitat Agora eu tenho uma lanterna É sexto Injetor de saúde Bem-vindo injetor Antes de eu descer Eu vou ali naquele trem Vamos descer Sub-sala Longe, hein Fundo, quer dizer Ponte também Ponte também Ponte também Finalmente foi transferido Para o seu processo E esse lugar é o chão O resíduo é um caminho fora daqui. A linha principal que vem do Tank 6 vai todo o caminho para o domingo. A pique branca. Eu vou tentar isso. Eu só preciso seguir. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Que porra, mano! Que porra, mano! Não se faz nada, né? Eu tô mais grilado com o barulho que eu tô ouvindo do que com o que se tem que fazer, tá ligado? Deixa eu voltar ali que eu me emocionei um pouco. O barulho de alguém chorando atrás. O que foi isso? O barulho de alguém chorando atrás. 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 Peraí. Peraí. Não dá nada, né? Tá. Hum, tem uma subida, deixa eu ir lá naquele lugar então. Tá bom, pô. Fusível necessário. Aqui o fusível. O que eu tinha que colocar? Tava demorando Ué Nossa, já Boa, boa Aqui foi Tem mais um Fizem alguma coisa ali Agora é pra cá Pega o cara vermelho, bichão Um bracinho Água Água é muito bom Que porra foi essa, mano? Parece que andou algo na água, mas eu não vi nada na água Enfim, hipocrisia Ó Tem merda nenhuma aqui, filho É aqui, ó Olha, se algo não me puxar pelo pé vai ser muito estranho Quem não puxou Não, 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 não Só não ficar parado, velho Elas acabam se matando Ah, velha da puta Pronto Tá Agora ele não mexe mais na válvula É só pros bichos vêm Maneiro Peraí, tô dando volta Eu fechei pra voltar por aqui pra algum lugar Eu acho que é isso Fechei pra poder voltar ali pra passar em algum lugar, né? Uhum É pra entrar aqui Não, eu vim daqui, né? Vamos lá É agora que alguma coisa vai puxar meu pé, então Sentindo Boa 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 sabe né ai é tá no crack no final o game a gente aprende Ai, da puta Eu não sei se aquele bicho chegou a me dar alguma coisa Eu acho que eu não consegui pisar nele Pisado, vamos lá E sobe Pra cá não faz nada Ali tem uma porta que eu acho que não vai fazer nada também Deixa eu dar uma olhada Recursos aqui, né Tá bom Olha Mas não foi o suficiente Sem cabeça, né Pra pegar recurso, mas o recurso que eu pego eu quase gasto aqui Possivelmente vai precisar de fusível Que eu não tenho Até lá em cima Eu particularmente Tô gostando mais desse game Do que eu gostei de Dead Space, mano Por quê? Porque aqui a gente vê bastante o rosto do personagem Em Dead Space, ele fica 90% do jogo de máscara, velho Pacete, né Não sei, isso tira um pouco a nossa... Sei lá, mano, como é que eu vou explicar Nosso apego ao personagem Que joguem É o pinhão É tranquilo Ai Ai, veio tranquilo não Quase me levou pra bala, desgraçado Agora eu tenho fusível Eu vou botar lá, né Ali, aqui Mais amigos Eita Tem um atrás já, né Então não Não se emociona muito Vai tu a cegue, bicho Tá, não Antes de eu entrar aqui Eu vou até o final ali Peraí Tá trancado, né Tá Número 6 Não sei se vocês entenderem o meu raciocínio Entrada 21E Eu acho que eu encontrei o caminho para o Sr. Don Eu só tenho que treinar o tanque Ah, e depois a carreira para a ação de acesso Elias, você já fez isso? Sim, senhor Só, só para o final O que? Primeiro, eu vou precisar do código de console O que é isso? O código do guarda Deve ser o que é isso Se você achar O guarda O guarda Todos esses corredores vão para baixo Por favor, arra Ok, aqui é a vida, não faz nada, vai comprar aqueles que tem lá de novo É óbvio que a gente vai pra lá né, que pergunta Ó beijinho abriu abriu os olhos meu irmão Porrada nele Chuta, tem tafis aqui, não tem tafis, deita Elas expulsaram porque os inimigos sofram mutações Os caras que são pica Ai 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 O jogo não mostra velho O jogo não mostra velho Acho que agora vai ferrar um pouco Tem que ser rápido com esses tentáculos então né Peraí que tem coisa aqui ó E ai Desconcedido O jogo Urge cycle Initiated Here we go Alright Urge cycle In progress What the f... Warning Anomaly detected Uh, Leo Vai ter que ser assim velho Vou ter que puxar pra perto Poder Lembo Uau Uau O bicho tava aqui mano Era esse? Será? Ali, ali, ali Ipa, c'è no microfone se quer Uhum Uhum Oh, c**t Uh, c'mon! 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 Vê se não tem nada aqui pra trás Claro que tem As munições, qual deve vir lá Ah, eu acho que estou indo dessa maneira. E rapaz. Mal consigo ver as coisas, mano. Salvou ali pelo menos. Não, não, não. Olha só. Passa um pouco mais alto. E tinha virado o segundo castigo. E olha. Não, não. Como você está indo dessa punta? E vamos esquecer que eu não esqueço. é difícil agora eu sei de novo oi o ano não dá para ver tá ligado não tem como eu tô indo na sorte esses pilar aí mesmo é o poder de mais para a câmera até ele e aí é impossível impossível o que eu vou fingir que aconteceu tá mas que tem como acontecer isso eu amo esse lugar não 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 aqui ai ai ah não,360 pra onde eu to né currently mudou muita coisa ah bala bala É louco que lugar bizarro mas não é pra cá não, esse que é o pior é aqui irmão, ele vai ter que se abaixar ah não não é gira dessa vez por essa canal não voltei o que é que eu fiz o que eu tinha que ter feito ali? eu to boiando eu nem precisava ter descido ali eu acho eu acho vamos lá senão meu computador explode muita informação pra ele coitado Elias eu consegui isso, você compreende? não 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 E aí Cavadinho maroto ali Eu estou bem, dê-me a conta Abre essa porta, você cumprido E o código do guarda Estou mesmo para cá Estou para o outro lado Não abre O que é isso? O que é? Essa nevoa aí complica a nevoa, proposta interessante. Podia que dá pra pegar eles no stealth né, tem que aproveitar. Podia que dá pra pegar eles. Caramba mano, deu o corpo do bicho. Caramba mano, deu o corpo do bicho. Pega nossa chama não? Caramba mano, deu o corpo do bicho. Parece que tem o corpo do maldito. Se eu soubesse que era aqui, será que eu precisava entrar naquela sala? Caramba, jogando pela segunda vez. Ah, pedo. Tem o cão de cão de cão de cão de cão. É... Elias, você copia? Estou levantando o lockdown. Boa trabalho mano. Põe-me dentro da estaciona agora. O único problema é que eu não consigo acertá-lo. O caminho foi colapso. Alcance a escondilha de manutenção. Põe-me dentro da estaciona agora. Põe-me dentro da estaciona. Põe-me dentro da estaciona. Tem mais, tem mais. O que tinha matado? O que tinha matado? Não. Ah! Põe-me dentro da estaciona aqui. Pelo outro lado ainda. O nosso personagem cansa agora que percebeu. Ué. Pelo meio filho. Ele não quer correr então. Pera aí, deixa eu ver se tem recurso aqui pra eu Ai? Tchau. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho 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 Eu acho que procurarei a taça de alacrê-te. O que é que é a chua? Oi, Jacob! Eu vou sair! Jacob, oi, por aqui! Não é tão ruim como se parece. Vá. Você quer que eu saiba isso? Depende. Você quer que saiba isso? Sim, é um bom ponto. Você tem que ver como se parece. Sim, eu tenho que ver como se parece. Eu me lembro como se parece porque alguém... Eu esqueci de mencionar que eu estaria jogando nela. Eu te disse que não seria fácil. Mas o que importa é que você fez isso, certo? Sim, mas nós dois... Não é tão ruim, não é? Nós estamos quase lá. Vamos, dê-nos sua mão. Vamos, dê-nos sua mão. Foda-se, mano. Não, eu vou pegar para ele. Que bicho, mano. Pô, está acertado, né? Foda-se, mano. Eu acho que essas coisas estão mudando. Eles estão evoluindo. Sim, eu acho que precisamos sair daqui. O que é com a caixa? A caixa foi desigualdade durante a evacuação. Nós temos que ir para o lado para acessar a trama. Sim. Ficou-se. Nós ainda temos que caçar essa caixa. Quando você está prontos, eu vou cair a caixa. Eu nunca me perguntou. O que você está fazendo? O que? Você está preocupado de ajudar a murder, Esco? Sim, sim. Sim, sim. Você está, mano. Então, o que? Olha, foi um tempo atrás, né? Eu estava defendendo a mim. O lugar errado, o tempo errado. Eu fiz muitas decisões ruins de lá. Sim, você provavelmente só deu a mão de mal. Não. Não, não. Eu estava me preocupado de todo mundo. Mas eu percebi que isso era sobre mim. Você não consegue continuar a caminhar do que você fez. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Tem sempre um preço para... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas ele não vai fazer isso do mesmo jeito. Perdido. Agora fiquei na dúvida. Vizor, open. Comercial, malfunction. Oxygen level, tranquil. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Aliás! O que? O que? O que? Ainda vivo? O que? O lugar é isso? Tem que encontrar ele. Bota a lanterna, se vê menos ainda Ah, pegou um pouquinho, né? Essa brilhante estoura Puts, sumiu De novo C Cabeça pra quê, né? Não precisa de cabeça Tá, isso, a munição Deu Jacob, o seu poder se desfazou, me ajudou. Elias, se você pode me ouvir, ativar o seu beacão de emergência. Just hold on, amigo, eu estou chegando. O beacão. Elias! Passar pelo canto? Ou por cima? Agora eu estou na dúvida. Pelo lado. Só que não dava, vou passar correndo como eu estava tentando. Tchau! O que é isso? 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 o nosso bem aquele negócio tá pedi e e ele evoluiu mas morreu na evoluída ele ia se descongelar me dá nada velho acredito é inacreditável a gente tá mal Vamos lá. Certeza que vai acontecer alguma merda bem grande. Só foi de boa. Ok, fácil. Isso é fácil. O que é isso? É legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou muito mal na foto 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 eu não entendi que eu tenho que fazer até aqui que essa é a estação de energia eu vou pegar aqui É isso. Onde tem mais? 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 Ah E o Deus Ah 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 Awesome O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que é isso? Eu estou indo Dani Porra chato Caramba Nós precisamos de se mover Aperte dentro Eu não consigo ver nada, então... Não se fala comigo! O que você acha? Apenas parir! Estamos quase lá. Ei, o hangar é o outro lado. Eu sei. Então, onde você vai? Ah? Eu vou voltar. O que? Ei, volta aqui! Meu Deus... Essa é minha chute. Ei, Dani! O que estamos fazendo aqui? Ela tem que ver com meus próprios olhos. Dani! Onde você está indo? Dani! Onde você está indo? Tchau, Dani? Você está indo embora! Ei, você está indo embora! Ali... Tchau, que rir. Tchau... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ei, o que você está fazendo? O que está aqui? Compras de medicinais. Puxa. Abre-la. Por que? Porque eu disse isso. E nós não vamos para qualquer lugar até que você faça. Ok, ok. Sim, como eu disse. Mas, os dados mostram que você fez várias caixas antes do incidente. Eu e um de dois outros cargos. Não tenta fazer isso. Eu sei que você estava envolvendo. Eu não tenho nada a ver com o que aconteceu na sua casa. O que está errado com você? Isso... Esse implante está enraxando com a cabeça. Isso não faz sentido. Mas eu vou descobrir. No entanto, você melhor pegar isso juntos. O que é que ela achou que ele estava transportando, então, senhor? Mais um cabelo, eu estou lá. Por aqui. Siga a Dani. Bora, Dani. Então, o que você estava esperando de encontrar? UJC Bioweaponês. Tracei-la da Europa até aqui. Para o meu navio? Eu pensei que era. Não, eu vou. O Conselho está justo atrás. Seguindo. Se pegue. Se pegue. Se pegue. E aí, atrás dele, por que você fez isso para Elias? Eu estava em um momento. Não tinha tempo para transferir os dados. Eu preciso saber tudo que eu posso sobre o que está acontecendo aqui. Mas você só... ...brou o que está acontecendo. Como você não fez o mesmo. Não para alguém que eu conheço. Você realmente conhecia ele? Ou você só estava usando ele para escapar? O ship está parado em órbita. Eu vou ativar o call-down remote. Nós podemos levar o elevador na próxima sala para o deca de descanso. Sim. É onde nós tiramos ele. Sim. Eu sei. Eu vou ativar o elevador. Eu vou ativar o elevador. Eu não posso encontrar nada. Eu vou encontrar um monte de monstros na real, né? Eu vou ativar, eu vou ativar. Eu vou ativar o elevador. Eu vou ativar. Não tem nada. Liga lá dela aí. Bora. Ops. Ah, tem que apertar, né? Foi mal. Eu não consegui fazer isso sem a ajuda. Eu sei. Você não parece muito surprezada. A sobre o que? A sobre qualquer coisa. O que é que está acontecendo aqui? Eu já vi algo assim antes. De volta na Europa. Europa? A reportagem de notícias disse que era tudo sobre você. UJC propaganda. As coisas não são sempre o que eles têm visto. Tipo como eu. E aquele cargo que você pensou era tudo. Talvez. Eu tenho certeza que eu gostaria de pensar assim. Nossa, mano. Olha o tamanho desse mapa. Fudeu e não vai ser pouco. Aqui está. Tem duas minhas. Tem hora de sair. Tem hora de sair. Tem hora de sair. É muito maior do que o ônibus. Você acha que você pode voá-lo? Sim, eu vou voá-lo qualquer coisa que nos derrubar dessa roca. Espera. O que você está fazendo? Não é eu. Não. Você deve aprender a aceitar o que eles não podem controlar. Mas ainda... Estou impressionado que você fez isso assim. Estou impressionado. Você todas possui um potencial depois... Eu sei, não é? Mas não é Comora. Não é Comora. Você terminou especialmente, o longo da vida de você, Comora. O que você disse? Mas eu estou com medo que há muito mais a trascada aqui. E o protocolo não poderia ser romido. Então, se a sua história terminar, por favor, veja que você tem o meu respeito. Onde você está? Não! Nunca! Vai! 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 Jacob! Pegue minha mão! Jacob! Ai, não peguei. Opa! Olha, não falhou. Achei que ia falhar. Cor! Tá, não estou. Passou. Mano! Porra! Consegui. Eu ia ficar caindo ao infinito e além ali, eu acho. É a filha, pois... Porra! Ah! 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 É ela, não é? Ela está assombrada pelo amigo dele. Abaixo. Jacob! 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 Vamos! Temos que mover! Certo! Ele ainda está subindo! O que é? Eu não sei. Espera. Espera aí. Gonthal ainda está ativo. Oh, Deus. O que? Isso é Arcus. O que é isso? O que é isso? Arcus. A colônia original. A colônia original. A colônia que a colônia construiu. Há um elevador próximo. Podemos levar isso para a transporte, depois ir para a colônia, e depois voltar para o Black Iron. Voltar para o Black Iron? Não. Sem dúvida. Nós quase nos mortos apenas tentamos sair do Black Iron. Isso não é sobre o escapamento, Jacob. Não é mais! O que é isso? A resposta! Por que o Warden tirou um de seu próprio navio? Eu não sei. E como é isso conectado com a Europa? Isso deve ser apenas um trabalho. Isso é louco. Eu sei. Mas que escolha temos? Vamos lá. O Serio não está seguro. Nada é seguro. Nada é seguro. Nesse jogo. Então o que aconteceu com a colônia original? Abandonado. Along com o resto do Closedale. Até que eles colocaram a prisão aqui. O UJC tem que fazer dinheiro de alguma forma. Certo? A surpresa ainda tem poder. Esses oldes generadores de fusión foram construídos até o final. O UC de Naiman. Parece que o hangar ainda está subindo. Sim. O elevador está apenas à frente. No mapa, havia uma route de serviço de alguns niveis abaixo. Talvez seja uma maneira mais rápida de chegar à colônia. Espero que esse plano de seu não nos derrubar não nos derrubar. Eu não estou achando nada ruim até o momento. Este é o lugar, certo? Sim. Mas eu não vejo o elevador. Caramba. Está fechado. Estava esperando que tínhamos sorte. O lugar está se desesperado. Tem que ter outro caminho. Então vamos encontrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. 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 Olha fora. Aqui. rica. Olha fora. Você deve saber todos nós的话os. Se derrubar dele? É que tipo um desenhar mais cuidado com você. É pior é que ele pensou nesta frente. Isso Kubia é velho. Aqui só escravidas. Mas ele perdeu isso aí. Vou falar com ele, saco, pagabunda. Agora ela tá se preocupando com ele. Desculpa o linguajar, mas é que ela me deixou com raiva. Essa coisa vai durar? Só tenta não pensar nisso. Caramba. Você está bem? Sim. Eu disse que se cuidado. Sim, certo. Não, velho. Aqui, ó. Acho que eu errei o caminho. Agora eu vou ter descido e ele não corre aqui. Então vai ser lento. Ou era por aqui mesmo. Só não era naquele lado que eu tava tentando ir. Eu encontrei uma camada. Eu estou indo para baixo. de volta. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou continuar, Dani. Fica tranquilo. Vamos lá, Dani. Não está tão longe. Vamos lá, Dani. Fica tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom bahia! 透vivo! FicaOR! Seu cartão disso! Eu vou pASSENAR! Com isso! Eu preciso antes do queатель inteira. Eu posso exatamente gerar um��xении. Isso é tudo. do povo. Ah, que choro. Cara, eu tô jogando já mais cinto hora e pouca de jogo. Eita. Ah, vai dar um cheirinho nele. Prazer, hein? Ó o bacão na cara dele, não. Agora ele te viu, né? Véi, esse bicho parece... Vocês estão ligados o que esse bicho parece? Eu esqueci o nome, mas aquele bicho do... Bicho do Resident Evil 4, véi. Esqueci o nome, que eu não gosto do Resident, né? Então, não me crucifiquem, mas eu não gosto. Ah, velho, eu não sei se é uma boa ideia eu ficar aqui, não. Não, velho. Ele é cego, né? Bem, bem lembrado. Tem que ficar quieto. Mission Log 001, Dr. Yun reportando. Nós já chegamos no antigo transporte. Ele foi fechado como um tombe nos últimos 75 anos. As leis preliminares são... Inconclusivas. Mas não há evidência imediata de uma brecha na zona de contínuo. Apenha lá ele, não sei se vai rolar. Apenha lá ele. Quando me viu, vacilou, né, irmão? Viu pra tomar. Não sei se esse cara tem algo pra mim. É tão bom fazer isso. Não é que eu não consigo sempre. Ele é cego, pra quem não tá... Claro que ele é a altura do campeonato. Vocês já sabem, né? Tô pegando a saber. Tá frio aí, jovem. Ou não tão jovem assim, não sei tua idade. Vou te pegar. Toma. As bem ousadas. As bem ousadas. Eu voltei, mano. Eu voltei, mano. Vou te pegar. Talvez. As bem ousadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tish. Nossa. Nossa. É impossível eles não me ver Eles não estão me vendo Oi 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 Eu pego Ai, não pego Eu queria só um pouquinho de vida Não consegui em nenhum Será que essas coisas aqui abrem? Não Explosiva aqui em cima Mission log Mission log Mission log Mission log Doutor Hune Report elle They came out Of no Where Killed Sandy And Warren They― Must've escaped From August Trapped for decades Estão evoluindo, adaptando aqui, no escuro Eu contei o Mauler, pedi-me de um ataque imediatamente Eu não sei o que é isso Agora eu estou muito na merda Ah Ah, mano, dava pra eu ter jogado ele nessa parede, eu não percebi Nossa, ia ter economizado coisa pra caralho Que golfe os pães Bracinho tá... hehehe E aí Ah, esse aqui é cego, né? Então vamos tentar pegar ele de costas, menino Vamos tentar esse desgraçado virar Tá parecendo que vai não Máximo que ia dar era eliminar uma porradona ali, porque ele não tava virando E aí 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 Tem que matar no pianinho aqui Eu não vi se tinha outro perto, velho Ai, não tinha E aí 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 Eu ia ter pego ele indo pra lá, né? Esse aqui é agora, porque tem mais um lá. Olha, tá vendo isso aí? Vamos ver agora que parece que acabou. Trocou mais um, né? O que não vai abrir, não? Encontrei o cartão de autorização do meu genealogia. Salvou. Difícil, cara. Porque assim, é... Só pra matar ele fácil, né? Digamos assim. Mas aqui eu gasto muito recurso. De hora que ele mata pertinho do outro, o bicho não escuta. É isso aí, mano. Esposito de novo. Esposito de novo. Vou dar uma visualada aqui Hum, legal ele olhando pra trás Tá certo, se é isso mesmo Se com o vermelho é tão me zoando Tem um poder que esses cabelos levam a um generador Tem energia, preciso voltar lá Acho né, que eu tenho que voltar Pile o cartão Nossa, ele tá grudado em mim Acho que é agora que eu uso o cartão, né não? Sim Localize o reator de energia, por que não? Vamos olhar daqui E Hum Vou por aqui mesmo Vou cortar as costinhas do amigo É por baixo aqui, é só um coletado Eu, eu tento restartar esse antigo plátano Para voltar ao margem, mas não tem poder Você pode ouvir Você pode ouvir E ficar mais perto Dr. Mahler, se você me ouvir Você sabia o que estava aqui? Você sabia? Oh Com nós Com nós Com nós Com nós Vamos lá Com nós E Com nós Com nós Com nós Vamos é só a sensação de tentar pegar os mistérios toda hora é uma bosta velho é bom sentido né mas é uma bosta e olha o burro filhão e entrou em choque o caralho tem muito desses bichos aqui eu vou conseguir pegar um com esse poderzinho que eu tenho aqui E aí continuar para cá eu vou ter que pegar todos que virem até aqui eu acho E aí eu morro aí né E aí eu to feio muito perto E aí E aí Ah! O Cerf, valeu! De embora De embora Oh E aí 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 Como? Não me viu foi pôto lá. Pessoa. Eu acho que eu vou pegar um e o outro O outro vai ser no tiro Vamos ver como é que fica a situação Ai Tomou O outro vai ser no tiro Eu não vivo Vai ficar pra contar a história Ele tá meio enrustido O outro vai ser no tiro é uma luchada que faz tempo que a gente sempre na zona que tem menos imagina velho que joga é muito vida da puta por causa disso achei que eu tava save aqui E aí e agora eu tô com trauma de correr por causa daquelas tragas eu faço a barulho do make a sound E aí E aí E aí E aí E aí Olha, tentei, mano Ali eu tô morrendo toda hora Desisti de pegar os caras 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 Ok. I need to flip those breakers to turn on the generator. I need to go. 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 We need to go. Are you out. Are you out? I need to go. I need to go. Vamos matar tudo que se mexe aqui né velho, pra não dar treta Essa porra ai Ok, vamos lá Ok, vamos lá Joguei no nada, no nada, foi top Caralho, velho Porra, que quantidade absurda é essa mano Vamos lá Eu vou tentar não matar eles É muito bom Mas eu tinha 5 ali Agora que eu já tinha mandado um pra vala E ainda errei um explosivo né, que ia me ajudar bastante Vamos lá Vamos lá Não dá? Se trata P lunch Não dá para voltar e poder ter açúcar Você está lá? O poder veio na colônia. Eu estou aumentando o sinal. Sim, estou aqui. Eu posso ouvir você. Para a colônia agora. Eu vou contato quando eu estou lá. Tem que ficar quieto por agora. Ah, porra. Tenha cuidado. Eu te vejo em breve. Só que foram obrigados mesmo. O que eu queria zerar rápido? É que é muito mesmo, cara. É muito. Eu estou atingindo você. Um brilhante para detectar oi. Um brilhante. Um brilhante para Grossman. Um brilhante para as pessoas de dentro, Um brilhante para nós. Tão para fora. Nem vou correr porque eu tô traumatizado. A hora que eu corro, os bichos me pegam. Caramba, esse jogo é muito bonito. Boa, cheguei que tinha falhado. Muito perto. Muito obrigado. Ai, porra. 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 Tava demorando. Ai, porra. 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 Não tem mais nada. Cara, cenários muito parecidos com o de Dead Space, mano. Muito. Não é pouco. Eu estou na colônia. Onde você está? Você. Veja aquela torre de luz? Me encontre lá. Torre de luz. Entendi. Oh, não vai ser por aqui. 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 Tchau. Eles são bons pra lutear, tá ligado? Mas só também, são um saco. Não, não, não. 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 Não, 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 não, não. Eu não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que é que eu vou lá, mais um pouco Estou conseguindo lidar com isso ainda, calma aí O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco Deixe ele lá dentro O que é que eu vou lá, mais um pouco Olha O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco Ah, não acredito que ele entrou O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco O que é que eu vou lá, mais um pouco Seis munições eu comprei, ok? O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Não, não. O que aconteceu? Eu me desculpe. Eu tentava proteger você. Você não merece isso. Dani. Ei, Dani. Sai de mim! Ok. Ok. Ei. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu estou bem. Ten certeza. Você não parece bem. Eu estava na sua mente. Eu estou sem luz. Eu me desculpe. Eu estou sem marrom. E agora eu não tenho uma missão nessa caralho. Nossa, agora eu tô muito pedido. Nossa, tem bicho junto. Que delícia. Como que eu vou fazer isso, caralho, mano? Que delícia. Como que delícia. Como que delícia. Como que delícia. Como que delícia. Eu vou fazer isso. Como que delícia. O que é isso? 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 Não acredito que as pessoas moram aqui. Sim, bem... Não tinha muito escolhido. Mas não tem nada. O que é isso não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Não está lá atrás. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas nós temos que ir para lá para voltar à prisão. Não há muito medo. O que é isso? Eu sou a Dra. Caitlin Márlá. E é meu prazer, convivir a você ao Arca. Nós estamos animados, compartilhando com você nossas conhecimentos. A colapia de décadas de pesquisa. Quem está falando? Não é a nós. Eu vou descargar o que eu posso daqui. Eu te conheço dentro do dobro. Vamos. Como isso ainda está intacto, não é? O que é isso? Meu Deus. O que é isso? É. Uma forma de vida alienígena, lançada pelos minerais quando eles se romperam para o oceano do Cálisto. Ele foi morto quando chegamos, mortos de forças de segurança. Mas, dentro do caucal, encontramos milhares de larvas. Alguns, Eles foram capazes de alcançar os benefícios dos contagiários E o destrói de seus deputados Enquanto preservando o seu internet e a humanidade Mesmo mortos pelas forças de segurança durante a avaliação O corpo foi transportado para o Lado do Black Eye Formando a base do programa de pesquisa original Oh, Deus Eu acho que nós temos alguns negócios descoberados Vamos lá Como você pode ver Obrigada Jacob Eu encontrei a porta de acesso à surface Eu tento abrir Vai ser difícil Isso aqui já era Não, ainda não, ainda não Estou no jogo, estou no jogo Estou no jogo Ixi, agora eu com o pavalo Não há ninguém escapou a minha Aqui? Não há ninguém Daddy, Daddy Ai 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 Era só trying to help you Com essa vida Separando Aise Qual é Com essa vida Com essa vida, meu Dodô Com essa vida, meu Dodô Ou seja... Você vai estar bem. Isso não é justo. Eu prometi que eu vou parar. Eu não vou se tornar uma dessas coisas. Não, 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 ok? Isso não vai acontecer. Ei, nós vamos arrumar isso. Como? Nós vamos adicionar o plano e ir para a torre de guarda. Tem que ter uma forma de revertir isso. Você não sabe isso. Não, eu não. Mas nós não vamos desistir agora. Nós vamos terminar isso, juntos. Ok? Não, eu não vou deixar isso. Ok. Para agora. Vamos. Vamos. Vamos precisar. Vamos precisar. Ok. Vamos descobrir. Eu não reconheço essa área. Onde estamos? Vamos encontrar. Vamos lá. Não aperta Podemos fazer isso para ele? Parece isso. Estou pegando a porta agora Ele é só um robô, cara. Ele é do raio Porra de si, tá ligado? Dani, pode me ouvir? Dani? Você tem que me ouvir. De onde eu comecei. O que eu deveria fazer agora? Me encontre! Moller? Não há muito tempo. Eu consegui retornar uma unidade de segurança. Eu tenho Dani. Onde está ela? O laboratório, no coração da prisão. Ele está monitorando tudo, mas nós podemos falar aqui. Eu posso levar você para a guarda, eu posso curar ela. Eu quero ajudar. Você? Você colocou isso na minha cabeça, e agora você quer ajudar? Por favor, você tem que acelerar. Me encontre, Jacob. Como? Tem um lugar em frente que se conecta a uma área que normalmente é fora da limitação, para os inimigos e guardas. Encontre e eu vou acelerar o caminho de aqui. Estou abençando o caminho em frente. Aqui, né? Talvo. Tem munição aqui. Ah... Chit. Não, 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 não. Não, não, não. Te... Não, não. Vai estar aqui aparentemente Ai Vai estar aqui Ai Tomei esse tiro Esse é o seu gocone Oh não Onde que ta o morrendo irmão Vida O que estava acontecendo aqui? Jogos Toda a sua vida Te levou aqui A este lugar A este momento Jogos 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 Cidade Somente 324-980 Têm um misto de mistura Mais levante Uma derrota para sobreviver RאU Ojuk Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bele Vou alcançar 3 balas Meio 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 Opa! Apesar de duas semanas no programa, Porra, mas aí é complicado, né? Ué, não é pra cá? E aqui? E não tem nada, né? Beleza É a escada que provavelmente vai descer É a escada que provavelmente vai descer É a escada que provavelmente vai descer Caramba, tô quase lá, mas nunca chego É a escada que provavelmente vai descer É a escada que provavelmente vai descer Deixa eu ver se tem algo pra cá Eu preciso do fusível ou não? Eu não preciso de nada, vai pra lá Vai só Eu vim daqui, né? Beleza Ali, ó Mas aqui é um vento Tô olhando aqui Pra cá, mano, eu tô viajando Por que eu consigo pegar ele? Não 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 Passa, filho! Passa, filho! Não é assim todas aquelas balas que eu comprei? Vamos! Ah! 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 Eu acho que eu fiz mesmo! Ah! 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 Ah 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 Oh Ah 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 Consistence, powering down. Get inside, now! Subject 324-980. Can you hear me? Me? Can't you hear me? I can hear... It's the land. In my head. Let the heart of the person in. Make it stop! Make it stop! Hey! What are you doing? I said, what are you doing? It's only an inhibitor. To slow the rate of infection. You said you could cure her. I can. With your help. You have to trust me. They're wasting time, and she doesn't have much. It's alright, fine. Do whatever you need to do. Soon everything will become clear. Why don't you start by telling me about this? You saw the recordings. You know what happened on Europa? I have no idea what happened on Europa. I wasn't there when the attack happened. No. But she was. Are you sure you really want to... Yes! What did you do to me? I gave you what you wanted. I gave you what you wanted. The curse of knowledge. Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sink is complete. The data won't transfer immediately, but her memories will fill in the gaps, give you the answers you seek. Okay. Just tell me how we can cure her. You can use this to synthesize an antidote, but you'll need to extract a sample from the Warden's Elf. This is what? The goal of this... Badness. His ridiculous protocol. During the original outbreak, the colonists known as Subject Zero demonstrated a unique ability to synthesize the biofish, to control it. Yeah, I heard in the recording something about bigger, stronger. The next phase of human evolution. Unfortunately, he was killed during the Ark of Sterilization. Now, the Warden seeks to replicate the conditions of the original outbreak. Hoping to recreate Subject Zero as Subject Alpha. By releasing the virus into the prison? As he would say, evolution doesn't happen in the lab, it happens in the wild. But how can he do this? There's no way he can cover this up. He's not acting alone. He's part of a group. Dating back centuries, they seek to control the progress of human... She's... she's waking. Be careful, Jacob. Once synthesized, the antidote will contain the only pure essence from his Alpha. He'll want it more than anything. It's the key to all he seeks. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape from me. Black Iron is where I belong. It's you. Yeah. What happened? Where am I? It doesn't matter, we got what we need. Now, let's go finish this. Come on. I'm trying to end this story for 9 hours. How are you feeling? Like something... inside my head. Trying to take over. Just hold on, we'll be there soon. Did you see that? See what? Eh, nothing. Elevators ahead. Should get us up to the tower. They're all around the area. She's on the cap of the guide, right? Wrong. I'm in there. I'm in doubt. So... What happened back there? The last thing I remember was those... ...the robots running us. A Palma está nos ajudando a conseguir a cura. E você confia em ela? Não tem uma escolha. Sim. A mesma aqui. O que é isso? Isso definitivamente não é o UJC. Quem é isso? O que é isso? Dane, onde você está? Ah! Lá no começo, irmão. E agora, você está dentro das memórias de Dane. A verdade da Europa. Dane, onde você está? Os testes de poluídos vão ser lançados de um dos nossos labos. Uma tragédia que inspirou tudo que Cole está fazendo aqui em Black Iron. Ele sabia! Ele sabia! Esse foi o nosso culpa. Lily! Não, não, não! 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 Eu me desculpe. Eu tento proteger você. Você não merece... O Oboa foi um ataque terrorista. Eles diretriaram o vídeo para cobrá-lo o que eles estavam planejando testar em Black Iron. E a carga que nós transportamos nos jogou parte de ambos. Eu poderia ter parado isso. Mas eu não fiz. Você fez o errado escolha. Agora, como você vai fazer isso certo? Jake! O que está acontecendo com você? Ei! Vamos! Vamos! Eu não posso! Sim! Sim, você pode! Estamos quase lá! Não! Eu posso sentir! Eu ouço! Na minha cabeça! Ok. Você esteja aqui. Eu vou voltar quando eu tiver a cura. Eu posso cuidar de mim. Ok. Então eu não posso. Eu tenho que pagar o que ele fez! Eu não sei. Eu acho que eu vou pagar bastante. Depois eu faço ele pagar. Criar qualquer coisa aqui, mano Criar qualquer coisa, mano Cara, tem muita munição aqui, velho Vai dar ruim pra caralho Com certeza que vai dar ruim E aí, onde é que tem aqui? Ok Errei o caminho E? Onde está o alfa? Só dê-me a antedota de Deus. Eu não vou deixar ela morrer. Você é amigo. Eu estou assistindo você. Você e seu chamado amigo. Você não é o inocente que você é. Você provou que você vai fazer apenas qualquer coisa para garantir sua própria sobrevivência. A sobrevivência. Você é um antelho. E o que é você? Você assiste as pessoas morrem para divertir? Isso é o seu protocolo? Não. Você está errada, Sr. Lee. O protocolo não é sobre a morte. É sobre a vida. Nosso futuro está lá. Nosso destino. Mas nós não nos construímos para a vida em espaço. Esse sangue frágil nos mantém. Nós temos que evoluir. Nós temos que evoluir. E agora vocês vão ver todos por que. Provação de que meus métodos são valer o risco. Um final de contas para determinar o verdadeiro sobrevivente. Humanidade. Ou minha casa. Ou seja, ou seja, ou seja, 5-2-1. Você é muito bom. Obrigado. Em primeiro lugar, pensava que o escolha ser uma cruz. Mas depois eu percebi... Isso é um herói. O Warden abriu minha mão. Isso, showe-me o meu palco. Agora, eu vou mostrar-me. Where is your friend? Didn't make it back. Ah, it's so far. Eu não quero te salvar agora. Não há nada, Jax. Eu não escapedo essa vez. Eu peguei você. Eu peguei você. Eu te disse. O que aconteceu comigo? Eu peguei você. Eu peguei você. Eu peguei você. Oh meu Deus! Eu peguei você! O que você tem? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, tá perto, tá perto. Ai, pegou. Porra, dois seguidos? Morreu. Acho que ia morrer. Tem que ser no olho? Precisava ser no olho. Vamos lá. 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 Não acredito que nos parou. Os dados que se juntaram aqui, vão levar o protocolo para a próxima fase. Como para você... Segunda sequência. Iniciado. Tchau, senhora Naftul. A senhora Lee. Espero que você tenha gostado seu trabalho no Black Iron. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Corre. Vamos lá. Vamos! Temos que ir para os escapados! Quase lá! Eu vejo os escapados! Há apenas um. Não! Você não sabe o que você está fazendo! Eu não fiz! Mas eu faço agora! Eu não posso continuar com o que eu fiz. O que você está falando? Desculpe... ... por tudo. Eu acho que você está aqui. Não faça isso! Jacob! Jacob! O que ele disse? Eu vim ali. Transfersão de dados completo. O transferência funcionou de duas maneiras. Ele aprendeu mais sobre mim, e eu aprendi mais sobre ele. No. No caos do momento, eu não percebi que ele também me deu o evidência que eu estava procurando. Eu perguntei a vida para que eu pudesse expor a verdade. Ele está tentando fazer o dolor que ele causou? ou seja, ou seja, procurando algum tipo de evidência. Ou seja, eu espero que ele encontrou alguma paz. Eu não sei. Ah, meu irmão. Jacob! Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas eu vou precisar de sua ajuda. não sei. Não sei. Acabou. Falam que tem um final alternativo. Final verdadeiro, né? Que ele é pago. Então vamos ver se a gente traz aí. Vou olhar como que é isso primeiro, beleza? Então, jovens, o game foi finalizado com sucesso, ou nem tanto assim. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem a última transmissão. Essa é a DLC, que é a continuação dali pro final do Jacob, né? Que eles falam que daí é realmente o final verdadeiro, que aquele ali era só até a metade do game. Isso foi uma palhaçada, talvez até por isso que o pessoal deu bastante hate no jogo, porque eu gostei do game, embora eles tenham feito essa última parte paga, que é uma DLC paga, né, a parte. Eu achei também escroto essa parte, mas enfim, tô falando muita parte. Eu vou fazer essa DLC, mas eu vou fazer separada do game base, tá? É pra gente ter mais conteúdo aí no canal. Então, a gameplay do início ao fim de The Callisto Protocol sem a DLC a gente finalizou por aqui, beleza? O próximo vídeo vai ser a DLC, que é a última transmissão. E daí, depois a gente vem com o The Punisher e depois Obscure, ok? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei bastante do jogo. Na minha opinião, ele ainda é melhor que o Dead Space. Apesar de serem games muito parecidos, mas eu gostei mais do The Callisto, ok? Até a próxima, então. Obrigadão por tudo. É nóis.